E o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, também pode entrar na política. Essa apuração é do Caio Junqueira, que ainda não falou sobre esse assunto. E fala agora, conta tudo, Caio. Falei mais cedo pra você só, né? É verdade. Pois é. Ô Roberto, então, o ex-procurador-geral da República, o Rodrigo Janot, disse a interlocutores que avalia sim seguir a onda de seus antigos colegas da Operação Lava Jato e também entrar para a política. Afirmou ainda que partidos o sondaram, embora não tenha tomado nenhuma decisão ainda. Na semana passada, vamos lembrar, o ex-juiz federal Sérgio Moro, símbolo da Lava Jato, anunciou sua filiação ao Podemos e o ex-coordenador da Lava Jato no Paraná, Deltan Dallagnol, anunciou sua renúncia ao Ministério Público. Além do Janot, outros dois colegas de Ministério Público que atuaram na Lava Jato, os procuradores Diogo Castor e Carlos Fernando Santos Neto, também podem seguir para a política. A gente procurou o Rodrigo Janot, mas ele não quis se manifestar sobre essa informação, Roberta.